Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês! Hoje a gente vai na nossa quarta aula show e eu vou falar um pouquinho sobre esses três ácidos de acordo com o nosso cronograma a niacinamida, tramexâmico e ureia. Vamos falar um pouquinho desses três ativos? Então vamos lá! Gente, a niacinamida, ela não é um ácido, mas ela age como se fosse ela é uma vitamina B3. Se fala muito errado o termo ácido, todo mundo, a maioria das pessoas eu recebi muitas dúvidas, acham que todos os ácidos são para manchas, que todos os ácidos são peeling e não funciona bem assim. Existem ativos que não são ácidos e são peelings e são clareadores e existem ácidos que não são para manchas. Quer um exemplo? O ácido salicílico. O ácido salicílico a gente tem também alguns outros que têm função exclusivamente para acne, como salicílico e não tem nada a ver com mancha. Então não confunda um pouquinho a palavra ácido, achar que todo ácido é um peeling e é para mancha, ok? Então vamos lá gente, a vitamina B3, vou colocar um 3 aqui, ele é um ativo, ele não é um ácido, onde vai agir clareando a pele. Ela age no mesmo mecanismo dos outros ácidos da aula anterior. Ela vai inibir o melanócito. Lembra daquele carinha que parece a mãozinha? Então aqui o melanócito, ó, tá? Ela vai o que? Inibir esse melanócito que é o responsável por produzir a melanina e não só a melanina, que é o que dá a cor na nossa pele, como a melanina em excesso, que é o que causa a mancha. Então aqui a nossa vitamina B3. O legal dessa vitamina B3, a niacinamida, é que ela tem poucos efeitos colaterais. Então ela não arde, a chance de dar o efeito rebote é menor porque ela não é um ácido. O que é considerado um ácido? Gente, que tem pH menor que 7 e que tem bastante hidroxilas de hidrogênio. Tá? Então também há um certo conceito errado do que é ácido e do que não é. Tá? Então vamos lá. Niacinamida, ele é um clareador, deixa eu escrever aqui, ó, clareador. Por quê? Porque vai inibir melanócito a produzir a melanina, tá? E ela é muito legal pra qualquer fototipo de pele, muita baixa reação adversa, sensibilidade, dá alergia, enfim. O nosso outro ácido, que esse é um ácido, é o tranexâmico. O ácido tranexâmico, ele é utilizado na medicina, porque ele vai inibir cascata de coagulação. Ou seja, ele é um ativo que uma das reações adversas que usava na medicina, ela era clarear a pele, tá? Então por ele diminuir cascata de coagulação, ele inibe melanócito. Ou seja, ele também vai inibir, só que não aqui dentro do melanócito, ele vai inibir uma cascata de coagulação que ela é responsável por inibir melanócito. O que que essa coagulação faz? Coagulação é quando a gente tem muito sangramento. Quando você, por exemplo, machuca a pele, você fica sangrando por um tempo, um minuto, dois minutos. Se você ficar mais que isso, você está com um problema na sua coagulação, que é você evitar o sangramento. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, que não é o curso de hoje, mas eu só quero que vocês percebam que tem ativos que não vai inibir esse carinha aqui, diretamente. Ele vai inibir uma reação que inibir o melanócito, como é o caso do ácido tranexâmico, tanto que existe pílulas de ácido tranexâmico, tá? Que são anticoagulantes. Então ele vai inibir o melanócito a produzir a melanina. Então ele também é considerado um ácido clareador, tá? Por inibir aqui esse processo da melanina, certo? A gente tem aqui a uréia, que vai ser o nosso primeiro ativo que foge um pouquinho de ser ácido, de ser clareador. A uréia aqui, ela tem uma reação hidratante. Por que que eu quis falar dela? Uma, porque ela vai contendo o nosso protocolo, que eu vou oferecer para vocês na nossa última aula. E outra, porque tem muita gente que acha que não pode hidratar a pele após um peeling. E a gente tem que hidratar a pele em casa, ou mesmo na sessão, em cabine, quando se faz peeling. A pele hidratada absorve melhor os ativos, ela vai absorver melhor os ácidos. Então quanto mais hidratada a pele está, melhor o seu resultado de peeling. Por isso aqui, ela é um hidratante, tá? Que vai estimular, ela vai potencializar o resultado. Então ela não é um ácido, ela não é clareadora, ela não inibir o melanócito, mas ela vai potencializar o resultado por manter a sua pele hidratada. Tá? Então por isso que eu quis falar um pouquinho da uréia. A uréia é um ativo super antigo, mas que faz toda a diferença no tratamento de peeling. E na nossa última aula do protocolo, ela vai conter o motivo, por isso eu estou falando dela aqui para vocês. Certo? Então gente, a niacinamida, o ácido tranexâmico e a uréia, que são os nossos três ativos de hoje. Vou aproveitar e falar um pouquinho das dúvidas que o pessoal tem me perguntado muito no Instagram. Então já vou respondendo algumas dúvidas de hoje. Tá? Então vamos lá. Primeiro, gente, não confundam ácido, que é tudo para mancha, tá? Nem todo ácido vai clarear a sua pele. Então outra coisa também, tem gente me perguntando por que eu não vou falar do ácido retinóico. Gente, o ácido retinóico, só pessoas que já estão um pouco treinadas, pessoas mais seguras para trabalhar, que podem, que deveriam usar o ácido retinóico. Por quê? Porque além dele ser mais forte, ele precisa de receita médica e ele faz o frouxe. Me perguntaram do frouxe também, o que é frouxe? Gente, também não vou ficar muito entrando em detalhe por que forma frouxe, o que fazer. Porque quando você faz frouxe, significa que o seu ácido já está atingindo a derme. Ele fica com aquelas bolinhas brancas. Aí quando atinge a derme, já deixa de ser tratamentos de estética, já entra em tratamento médico. Então, o frouxe significa que foi um pouquinho a mais do que o normal. Dá para tratar, tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse frouxe e melhorar esse frouxe. Mas também não vou entrar em detalhe o que é e como se trata, porque vocês não devem fazê-lo. A chance de efeito rebote para quem faz um frouxe e não sabe tratar o frouxe, são enormes. Então, ao invés de você clarear, você mancha essa pele. Então, gente, frouxe não para estética. Ácido retinóico também não para estética. A gente tem alguns ativos, que eu posso falar depois numa outra oportunidade, que são derivados do retinóico, como, por exemplo, o retinol. Que a gente já tem alguns produtos, tá? Eu já anotei para ser um ativo que a gente pode falar numa próxima aula show ou num curso que eu vou falar para vocês também na última aula. Certo, gente? Outra coisa também que me perguntam bastante, sobre associação com o aparelho. Tá, olha, eu posso associar tal ácido com o aparelho? Gente, eu respondo pelo aquilo que eu fabrico. Então, é muita responsabilidade eu falar que pode ou que não pode misturar ou associar com o aparelho por um produto na qual eu não sei a sua composição. Então, tem muita gente me perguntando, Paula, pode usar glicólico em radiofrequência? Não sei. Tem que ver com o fabricante. Por quê, gente? Vai depender de pH. Vai depender da porcentagem. Vai depender da base que esse pílico se encontra. Vai depender se ele tem um pouquinho de óleo na sua composição. Enfim, é uma série de fatores que influenciam na hora de associar o não com o aparelho. Por isso, se alguém tiver algum ácido da lácima e queira me perguntar, eu vou responder para vocês com qual aparelho pode ou não associar. Mas de outra marca, onde eles alegam o pH e às vezes não é, e alegam uma porcentagem e às vezes não é a que está no produto, eu não posso responder por algo que eu não fabrico. Certo, gente? Então, evitem esse tipo de pergunta que eu realmente vou falar que eu não sei porque eu realmente não sei. Ok? E associar. Posso usar esse por cima desse? Posso associar esse com esse? Porque depende de uma série de fatores. A base interfere bastante. Se é uma base carbopols, se é uma base matrosol, se ela é ionizável, se ela é não ionizável, entendeu? Então, tudo isso, gente, implica em formulação. A mesma coisa que é manipulável. Então, não adianta sair fazendo formulações manipuladas que também eu não sei outros aspectos que estão dentro do produto e fazem a diferença, tá? Também me perguntam muito por que o glicólico não pode ser associado em pele morena. Glicólico, gente, eu acho legal trabalhar fototipo 1, 2 e 3. Fototipo 4, que é morena média, a morena escura, já não é legal. Então, evitem trabalhar com glicólico. Também vai depender da porcentagem. Um glicólico a 10%, se for no sabonete, pode. Mas se for numa base gel, já não é legal. Se for um pH 3,5, já não é legal. Então, percebam que são perguntas que me fazem que vai depender muito de formulação. Não é generalizado. Pode ou não pode? Porque um sabonete pode e um gel não pode, tá? Porque a gente tem essa série de fatores aqui que vão influenciar. Certo, gente? Então, tem algumas perguntas que eu estou evitando responder um pouquinho lá no Instagram. Estou falando que depende desses quatro fatores, tá? Para a gente associar. E quem já está me perguntando, eu tenho esse fim da lágrima. Posso fazer? Não posso? Aí já são respostas que eu consigo ministrar melhor para vocês. Então, espero que vocês entendam um pouquinho isso, que é muita presunção minha, muita responsabilidade. Responder algumas perguntas. E se acontece alguma coisa no protocolo de vocês, a Paula falou que podia. A Paula falou que não tinha problema. Certo, gente? Então, tratando de ácidos. Se a gente for tratar uma celulite que foi ali, não funcionou, né? Tudo bem. Mas ácido a gente pode ter sérias sequelas. A gente trata do rosto da pessoa, onde está principalmente o seu cartão de visita. E a gente pode criar danos psicológicos nessa pessoa. Então, esse tipo de pergunta, não vou responder. Tá? Evito. Então, gente, aqui fica a nossa aula de hoje. Já falando aí um pouquinho sobre algumas perguntas que o pessoal tem feito, tá? Aí a nossa próxima aula aqui, a gente acaba todo o conteúdo de ácidos. Nossa próxima aula eu vou passar para vocês um protocolo. O legal desse protocolo é que vocês vão poder utilizar em qualquer fototipo de pele. Da pele branquinha à pele negra. Pode utilizar em qualquer tipo de mancha. A mancha de sol, a mancha de gravidez, a mancha na virilha, na axila. Tá? É um protocolo muito legal. É um protocolo que você vai poder fazer no inverno e no verão. Lembra só que verão e inverno é uso de protetor solar. Tá, gente? Então, vai ser um protocolo super seguro para vocês. E na próxima aula também, daí eu vou contar essa novidade. Além do protocolo, vou dar uma oportunidade para vocês. Vou falar uma novidade para vocês. E uma oportunidade também para quem quiser participar. Certo, gente? Então, ó. Aqui fica a nossa aula de hoje. A sua dúvida, manda lá no Instagram. Lembrando que todo esse mês a gente postou dicas de ácidos no Instagram. Lá no arroba lacnooficial. Vou deixar aqui para vocês, ó. O arroba lacnooficial. Entra lá. Essa semana ainda tem um pouquinho sobre ácidos, tratamento. Entra lá no nosso Instagram. Acompanhe nossos stories todos os dias. Eu percebi que alguns grupos estão compartilhando os stories. Mas depois que acabar os grupos, peguem aqui o hábito de verem o nosso Instagram à noite. Tem aí as nossas dicas quentinhas todos os dias para vocês. Certo, gente? Então, fica aqui qualquer dúvida e fala comigo. Eu respondo super rápido para vocês. Beijos. E até a nossa próxima e última aula. E garanto aí a sua oportunidade para eu falar para vocês. Tchau, gente. E até a próxima.